Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o chefe e temos aqui a galera de volta do nosso querido Monster Hunter World, cara Vamos aqui continuar nossas grandes aventuras, temos mais mensões pra gente fazer, certo? Vamos aqui, cara, vamos ver o que que tá rolando ali Eu pensei que dá pra conversar daqui E aí meu amigo Ah, limparam o pancamento, sabia que conseguiria Ok, ok, começou Sentido deverão que encontro Boa sorte, vamos cuidar Vamos ver com o assistente Assistente, ela cantina Galera, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, tá? A série, muito obrigadão mesmo pelo apoio de vocês, o like de vocês, isso tá ajudando muito e me motivando cada vez mais Cara, o jogo é realmente incrível, certo? Bom que vocês estão gostando Aí Chegamos Essa mulher só fica na cantina, cara No mesmo tamanho do prato dela ali Eu acho que é uma missão Vou ver qual é a missão Vem lá Por que? Por que? Fazer a frente Aqui O agente caça por que? Por que? Vamos lá né velho, será que vai achar alguém? Na verdade, não, deixa pra mim pegar lá no acampamento Atire agora Lupa atual, jogadores sempre operando, atiramos com você Será que vai aparecer gente mano? Eu acho que não, porque eu to gravando bem cedo Vamos lá, talvez a gente consiga matar o Pukai Pukai sozinho né velho Tomara que a gente consiga Se ir mais pra frente vai ficar tenso Tá galera, então Galera em que que joga né E talvez quiser fazer as missões juntos Juntos ai, talvez alguém comprou o jogo por agora também Como eu tive a felicidade de ter o jogo por agora Depois vamos testar uma nova arma Certo, deixa eu ir na cantina né mano, porque senão Guarda a arma cá Já Vamos lá Ok Tem que vergonha Comeu uma coisa diferente, que comeu. Aí ó. Boa. Caciu, puquei, puquei. Vamos nessa. Deixa eu dar uma olhada. Não sei que não. Nossa, não. Nossa, tá muito escuro. Conseguimos achar um rastro aqui. E é dele ó. Viu? Ou seja, ele tá perto aí. Olha ó. Pegaram, puquei, puquei. Vamos pegar. Sei que a gente precisa pegar. Pra poder aumentar. O níveis. Nossa. Nossa, ele passa por. Por cima do tubo. Cadê? Aqui ó. Parece. Musgo de. Tóxico. Porque, porque, caramba. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Por que por que? Vem ali Nossa, eu tinha que ter afiado Caramba Mas não fica tonto não, jovem Isso, dá um tapinho na carinha Isso, isso Isso, grotão Que porra é essa, mano? Caramba, como é que ele me jogou assim, velho? Não, não me jogou Tô louco Vai doidão, você vai morrer, burrão Tomou Caramba, porque, porque forte pra caramba velho Vou dar um sinal, eu sou esse aqui Vai que miserável Olha que bicho miserável Saiu voando ai Vamos correr, vamos correr Caramba Nossa o bicho é muito forte Muito, muito forte Vamos lá 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 Não, 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 não Bebe Bebe, bebe, bebe Não, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, cara É hora de você ficar meio tonto não É hora de você ficar meio tonto não velho Bebe, infeliz Caramba velho Quase que eu me lastro ali Quase que eu me lastro ali Nossa o bicho é muito forte Vamos lá Boa Olha Vazou Nossa pegada de jagas aqui Vou Por que? Por que? É ali Calma Calma Caramba, mano Ó, entrou mais gente, entrou mais gente, agora sim, cara Cura infeliz Cara, eu fui sal pelo bombo Vou ser sal pelo bombo O que tu vai fazer, velho? Oh, entrou o rabo dele Sai, fili Toma o trem, cara Pegou poção Boa Deixa eu pegar o negócio Não tem mais nada pra pegar Tem não Vou matar o bicho sozinho, cara Caramba, o bicho é muito duro, velho Tá correndo Eita, caramba, que bicho é aquilo ali? Ai, ai, ai Meu Deus do céu Que bicho era aquilo, cara Meu Deus, mano Eita, caramba, que bicho é aquilo Eita, caramba, um Isso mesmo Não tem mais nada Não tem mais nada O que é isso? Eu não posso mais doente, acho que não tem mais O que foi feito? Onde que ele foi? Pega poção, bebe, bebe Bebe, cara Bebe Eu acho que eu quebi a perna dele aqui Aqui, achei Caramba, o bicho é muito forte O bicho é muito forte Ah, mentira Corre, corre Caramba, cara E aí O que foi? ok sepia vamo 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 Mano, cadê os outros? Chegou um Até que enfim né irmão Caramba, não está matando não, essa misera Eu desmaii Cara mano, impossível Eu morri Nem acredito nisso Quando eu morrer Foi isso cara Estou aparecendo um Tarzan ali agora Deixa eu pegar aqui Não Não Vai 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 Boa Deixa eu enfiar essa arma aqui Ele fugiu, ele fugiu Caramba, o bicho é muito Velho, o bicho é muito duro Caramba Caramba, é o Tarzan purinho Nossa, esse negócio aqui é diferente Mentira Eu ia pular Pronto, subi em cima Subi em cima Isso 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 Vai, bate aí, bate aí cara Nem vi a arma que ele está velho Ah, é duas 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 Por Ah Garo sto Boa velho Isso Carol Mudou pra caramba Andromeda Caramba esse aqui foi finetic em Lago de Serp Aqui o negocio aqui Item da conta Boa Caramba Caramba Eu pensei que Eu pensei que Que esse bicho ia morrer mais não Que por que por que violento Oxi Até que enfim a gente conseguiu Velha arma, gostei da arma Eu acho que a gente vai ficar com ela Missão concluída Vamos ver o que a gente ganhou 25 minutos para poder matar ele Escondando com tudo Peguei tudo Nível de pesquisa Nível 1 Nível 6 Vira ataque defesa Nível aumentada Proficiência de itens Uma conquista alcançada Nada defenda A missão Nada detém esse caminho Começa com a missão Boa Piscador de Campo Destruidor Pais quebrada Duas monstras Três Vida nativa Plantas usadas Caramba foi muita coisa Meu deus Meu deus Vamos voltar lá e falar que matamos Poquei Poquei Agora o Poquei Poquei Vamos investigar os assuntos Beleza Deixa eu ver se Se dá Melhor tipo de missão Melhor tipo de missão Aceito o melhor tipo de missão Eu só quero ver se da Pra gente dar uma melhorada Nossa arma aqui agora Melhor tipo de missão Melhoroicúpio Melhoroica Melhorar aqui A da aqui oh Boa Olha Hum, eu vou pegar a dos jagas, mano Olha os três Ah, tem jagas um E jagas dois, é? Sério mesmo Vou pegar o jagas Vou fazer a dos jagas, mano Caralho, ficou muito top, mano E jagas Essas três itens aqui de baixo, eu não sei como é que a gente faz Será que tem como Então, mas mesmo assim, a gente melhorou pra caramba 396 de ataque, mano Olha isso, a bicha tá Tem como a gente melhorar as partes da roupa Cada peça é maior, tem um nível Você pode usar de esferas na armadura pra ganhar pontos usados pelo subnive Sua armadura A aparência de equipamento não mudará mais a defesa ou aumentará Hum, esfera da armadura Hum, interessante Esfera da armadura pesada Caramba, já vai pro nível 6 Vou colher aqui Nível máximo Melhora Peito aqui agora Melhora Aumentar, né, velho Sei que, talvez, eu não posso tá aumentando Olha isso Olha isso Faltar esfera Faltou esfera Faltou esfera Faltou esfera Caramba, ficou muito fecha, mano Muito top Caramba, mano Que coisa fantástica Olha isso aqui Tem missão aqui, quadro de missão Ah, nos quadros de missão Todos nos quadros de missões Então, beleza Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Não esquece de deixar aquele super like E comentáriozinho maroto Muito obrigado a todos vocês Que tão acompanhando Aí a série Tá Valeu mesmo pela força Velho Olha que mapa lindo Muito linda Muito obrigadão pela força de vocês Falou E até o próximo episódio E até o próximo episódio